Por que que isso não aconteceu com a Covid esse ano? Por que que a gente não via campanha do Ministério da Saúde para uso de máscara, para testes, outdoor, propaganda na TV, no rádio, nas outras coisas? No caso de campanha, naquele momento, se eu tinha um presidente falando A, um ministério falando B, A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Réu Confesso, em que estamos discutindo os crimes praticados pelo presidente da República durante a pandemia. E hoje vamos falar da sua comunicação enganosa e da transparência zero na comunicação do governo. A única estratégia de comunicação de Jair Bolsonaro na pandemia foi a de confundir a população e lançar os brasileiros na direção do vírus. É difícil imaginar uma situação em que a transparência e a comunicação sejam menos importantes em uma pandemia. Só muito bem informada, uma população se sentirá segura para seguir as orientações das autoridades sanitárias e saberá como agir. Porém, desde o princípio do surto de Covid-19 no Brasil, Jair Bolsonaro atuou para confundir e não para esclarecer a população. Como já abordado nesta série Réu Confesso, o negacionismo foi a principal arma do atual presidente para estimular a imunidade de rebanho sem vacina. Por meio do mau exemplo, recusou-se a usar máscara e provocou aglomerações, inclusive não tomou vacina e passou muita vergonha recentemente ao lado do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. E por meio também de declarações mentirosas, é só uma gripezinha, a cloroquina funciona, 60%, 70% vão pegar, Jair Bolsonaro assumiu o papel de disseminador do novo coronavírus. E como, para o infortúnio do país, ele é o presidente, impediu que os órgãos governamentais elaborassem uma estratégia de comunicação realmente comprometida e eficaz, como bem anotou a Casa Civil no documento em que listou 23 crimes do Executivo. O governo não foi transparente, nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Foi a justiça para não comunicar. Tanto é verdade a afirmação que, em abril passado, mais de um ano depois da pandemia, o Ministério Público Federal recorreu à justiça para obrigar o governo federal a colocar em prática tal plano. As ações que o governo Bolsonaro deveria realizar não eram nada absurdas. Na verdade, beirava o óbvio, atualizar e informar diariamente a situação da pandemia, promover coletivas de imprensa, ressaltar a importância do isolamento social, do uso de máscara, da proibição de aglomerações e da necessidade de quarentena em casos suspeitos, orientar sobre ventilação em locais fechados e a forma correta de lavar as mãos, entre outras medidas assim também óbvias. Abre aspas. A questão da necessidade de adoção de estratégias de comunicação emanadas de um órgão central vinculado à União vem sendo apontada por inúmeros especialistas como fundamental para a contenção da pandemia de Covid-19. E para minimizar e conter o seu avanço, estudos e documentos científicos juntados evidenciam tal constatação, decidiu a Justiça. O leitor, a leitora, não devem se culpar caso não tenham visto, dez dias depois, a implementação do plano, pois ele nunca foi adiante. A União recorreu da decisão e as ordens da Justiça acabaram suspensas pela desembargadora federal Vivian Josete Pantaleão Caminha. Governo em que não se pode confiar. O governo foi a todo instante inimigo da transparência. Além de ir à Justiça para não fazer a comunicação, Bolsonaro e seus ministros chegaram a retirar informações do site do Ministério da Saúde e atrasar a divulgação do número de casos e mortes. De tão pouco transparente e confiável, o governo, o país passou a contar com contagens extraoficiais da imprensa, nas quais o público passou a confiar mais. O que será, hein? Bolsonaro tentou ainda difundir informações falsas, como no plano de mudar a bula da cloroquina ou receitar a droga por meio de aplicativo voltado a profissionais de saúde. E também questionou os números oficiais, atiçando seus apoiadores a invadir hospitais para comprovar se estava mesmo faltando leitos. Por que um presidente agiria de forma tão absurda em um momento tão grave quanto uma pandemia capaz de matar centenas de milhares de pessoas? A princípio, de fato, parece não fazer sentido esse comportamento do Bolsonaro. Mas quando se observa todo o comportamento do governo, as declarações e atos do presidente, a insistência em dizer que 60%, 70% devem ser infectados, justamente o índice que se calculou para que se chegasse à imunidade de rebanho, fica evidente que Jair Bolsonaro quis e atuou para que a maioria da população se infectasse. Como ele não podia assumir seu plano, pois significava admitir que nada fazia para reduzir o número de mortes, Bolsonaro não podia colocar um plano de comunicação em prática. O plano de comunicação foi ele próprio, um plano de morte. Aguardem novas edições da nossa série Real Confesso. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.